O que significa sonhar com cobra? Sonhar com cobra, qual o significado? Caso este vídeo não esclareça o seu sonho, deixe nos comentários detalhes sobre o seu sonho. Eu respondo todos os comentários, sou o único canal no YouTube que responde todos os comentários. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e vou responder o seu sonho. Fala, Michael, eu vi a cobra voando, eu vi uma cobra vermelha que tinha braço, eu sonhei que ela picou minha mãe, eu sonhei que ela estava enrolada em mim, mas minha mãe me ajudou a soltar. Deixe nos comentários detalhes, eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Para isso, basta você se inscrever no canal, o YouTube me avisa que você fez a pergunta e eu venho e respondo. Tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Michael. Vou falar agora para você 17 significados da psicologia e do mundo espiritual sobre sonhar com cobras. Vem comigo, bora para o vídeo que você não quer enrolação, você quer o significado. Sonhar com cobra tem um significado relacionado principalmente à fidelidade entre você e suas amizades. Mas esse sonho, independendo do que acompanha todo o complexo geral, também pode estar ligado à vida sexual, à contenda judicial e às paixões passageiras, à inveja e a revezes financeiro ou mesmo ao sucesso profissional. Se em seu sonho você viu uma cobra muito grande, saiba que seus amigos são fiéis. Porém, se a cobra é do tamanho mínimo, previna-se contra possíveis traições no trabalho, na família ou no amor. Quando você sonhar que a cobra estava enrolada no seu pescoço ou pelo seu corpo, liberte-se e viva uma vida plena e com responsabilidade nos prazeres sexuais. Uma cobra rastejando pelo chão é aviso para que preste atenção ao seu circo de amizade. Alguém não tão sincero está falando mal de você e armando contra você nas suas costas. Ver uma cobra dentro de casa, saiba que a traição às vezes ocorre no seio familiar. Se em seu sonho sobre a cama havia uma cobra, seria bom tomar cuidado para não se envolver em contenta judiciais. Quando se sonha que vê uma cobra com muitas cabeças, o aviso é para não se envolver com paixões passageiras. Resista à tentação. Se você conseguir livrar-se das cobras, saiba que também se livrará da presença da pessoa invejosa. Mas se sua tentativa for em vão, cuidado. A traição ronda o seu ambiente no trabalho. Andar no meio de cobras sem ser mordido ou molestado é a certeza que você é o vencedor no que o seu projeto futuro você sonha. Você sim vai transpor obstáculos. Caso você tenha matado a cobra, saiba que o sucesso profissional não demora. Se você viu a pessoa sendo picada por uma cobra, a vitória sobre o seu inimigo será garantida. Porém, se você foi picado por uma cobra, fico alerta. Passará por reverso financeiro, poderá perder dinheiro sem menos esperar. Por isso, gaste apenas necessário. Caso você está comendo carne de cobra, é sinal que haverá muita alegria com vitórias alcançadas em família. Ver ou ser encantador de serpentes é a certeza de vida longa e muita fartura. Se você tinha cobra como animal de estimação, é sinal de que está tudo em ordem com a sua saúde. Se você viu um ninho de cobras e não pisou em nenhuma delas, não tema. É sinal que o problema há muito pendente será resolvido em breve, seja no amor, no trabalho ou na justiça ou familiar. Caso tenha se sentido ameaçado por uma cobra, cuidado com perdas ou traições em qualquer âmbito da sua vida familiar. Trabalhe o amor. Se a presença da cobra não perturbou você, alegre-se. Certamente haverá um novo membro nascimento na família. Uma pessoa chegando à sua família. Sonhar com cobra pequena. Sonhar significado. Qual significado? Sonhar com cobra pequena. Sonhar com cobra pequena costuma ter significado negativo. Normalmente as coisas pequenas podem gerar consequências enormes. Se você sonhou com a cobra pequena, fique atento, pois pode significar que coisas ruins irão acontecer. E se você não perceber o que está acontecendo, por quê? O problema será pequeno, mas poderá crescer e atrapalhar sua vida num todo. No entanto, se a cobra pequena for mança, significa que você não tem medo do que pode acarretar esse problema. Fique atento com traições no trabalho, na família e no amor. Principalmente fofocas por trás de você. Este foi o significado. Sonhar com cobra pequena. Meu ser de luz, o sonho que eu acabei de ler para você nesse vídeo, foi o que você sonhou? Se não foi, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Basta deixar nos comentários os detalhes. Qual foi o seu sonho? Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Se inscreva no canal, o YouTube vai me avisar da sua pergunta. Eu venho e respondo. Pode demorar um dia ou dois, mas eu vou responder sim a sua pergunta. Deixe nos comentários. Inscreva no canal. Pronto, o YouTube me avisa e eu interpreto o seu sonho para que você possa viver uma vida melhor. Você merece ser feliz. Tá bom, meu ser de luz? É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.